Onde as flores do seu lado Na ventania sem fim Aguentarão pobrezinhas As curas da natureza Paixão não é linha reta Nem fado é a certeza O fado é como um jogo Que Deus inventa o inspirado Se nos busca nesta vida Vou tentar jogar o fado O fado é como um jogo Que Deus inventa o inspirado Se nos busca nesta vida Vou tentar jogar o fado Na mesa dos sentimentos O coração mudado E rola com as guitarras E dá um número que é fado Um, dois e três Faces da mesma verdade E quatro, cinco já são O jogo não é estranho O número seis é saudade Por ela veio cantar Abrir as portas a alma E agora dela dançar O fado é como um jogo Que Deus inventa o inspirado Se nos busca nesta vida Vou tentar jogar o fado O fado é como um jogo Que Deus inventa o inspirado Se nos busca nesta vida Vou tentar jogar o fado Se nos busca nesta vida Vou tentar jogar o fado Se nos busca nesta vida Vou parar cantar o fado